Olha só, gente, presta atenção, gente, hoje nós temos muita coisa pra fazer, e eu quero, olha só, olha só, gente, eu vou falar sério com vocês, deixa eu até de ligar aqui que o pessoal de casa não ouve. Já voltei, tia. Tia, você pode te pedir de novo? Tia, a tia está conversando com o pessoal aqui da turma, vou desligar o microfone, peguem a agenda, abram os cadernos e livram na página 70. Pra anotar o que, gente? A tia sabe que o áudio dela está mutado, né? A tia sabe que o áudio dela está mutado, né? Gente, não, eu pedi de liguei porque a tia estava falando com a turma. Olha só, gente, nós temos da página 70 até a 77 para corrigir. Temos a agenda pra copiar, que eu já coloquei o que vai cair na prova. Tem o exercício do caderno que vai até o número 7, que é pra ser feito pra semana que vem, vai ser pra casa. Hoje, prestem bastante atenção, nós temos, se a gente corrigir, nós vamos corrigir até a página 77, o livro pra matéria de segundo trimestre, fechou. O caderno, nós vamos ter o exercício de hoje, pra copiar, pra fazer pra semana que vem. E vai ter um exercício que vai estar na plataforma, mas que não é pra ser feito na plataforma. É pra ser copiado no caderno ou impresso. Quem tiver oportunidade de imprimir, não precisa copiar. O que vai estar na plataforma é um exercício com 21 questões de múltipla escolha. Então, eu estou dando a oportunidade pra vocês. Ah, eu não vou copiar porque eu posso imprimir. Imprimir, pular no caderno. Vai ser a segunda revisão pra prova. Porque nós vamos ter duas revisões no livro, que é da página 74 a 75, revisão do capítulo 3. Página 76 a 77, exercícios extras do livro, que é a revisão do capítulo 4. Esse exercício de hoje, que vai até o número 7. E mais um exercício que estará na plataforma e perguntar, pode fazer na plataforma? Não. Porque não vai ter espaço lá pra responder. Tia, você passa muita coisa, Tia. Não vai ter. Só vai ter dois exercícios no caderno. Tá? Porque tem mais dois no livro. São quatro exercícios de revisão. Dois no livro, dois no caderno. Se eu estou dando a oportunidade de imprimir, O aluno imprime é só marcar. Vão ser quatro opções de resposta. Agora, tem gente, 21 questões com quatro opções de resposta. Quem for copiar vai ter mais trabalho. Olha aqui. Fechou? Então, ó. Quem for copiar vai ter mais trabalho. Porque vai ter copiado 21 questões, mais as opções. Quem for imprimir, tá mais fácil. O pessoal tá falando na outra turma, Vou ser breve, até pra dar tempo, Pra vocês copiarem. O pessoal tá falando na outra turma, Que a impressão, geralmente, custou um real. Aí eu disse pra eles que... Não tem a... Quem conhece a Pissaria Roger? É, que agora não tem mais. A entrada do Por da Pedra. Tinha lá... Isso, perto do Tamoio. Tem a clínica veterinária Tamoio ali, né? Naquela rua, depois da veterinária, Em frente à antiga Pissaria Roger, Que agora, por enquanto, tá fechada, Tem uma xerops ali, Que o rapaz cobre o mesmo preço de xerops em pressão. A última vez que eu tirei teste, Três meses, foi 20 centavos. Mas não deve estar muito mais do que eu. Eu vou imprimir a Mara, Quando ele ir com o professor, A lá em casa, Quando ele tem impressão. Qual é o seu nome? Gabriel. O Gabriel tá dizendo que o pai dele Tinha hábito de imprimir lá, E é um dos lugares mais baratos, né? É, daqui de São Gonçalo. Porque ele não cobra o valor de impressão Que o pessoal tá cobrando R$1,50, não. Não, na house, é quase R$1,00, R$2,00, R$2,00. Então, lá a house tá na faixa de R$1,00, R$2,00. Lá ele cobra o mesmo preço da xerops. Você leva no WhatsApp, Chega lá, passa pra ele, né? O WhatsApp lá da loja, ele imprime. Eu imprimi um livro lá, É, Ele fez uma postila, Pelo mesmo valor. A impressão é o mesmo valor da xerops. Não tô fazendo propaganda agora, Não vale a pena sair daqui, Seu aluno mora aqui, Pra pegar ônibus e vai pra lá, Que vai ser mais caro Do que você ir numa impressão e pagar um aqui. R$1,00. Isso. Não vou sozinho, Porque não dá pra ficar saindo sozinho. Tá só se o responsável Passa perto, Que tenha a possibilidade de imprimir lá. Quem não, só copiar. Pergunta, O exercício que vai estar hoje ou amanhã na plataforma, É pra fazer na plataforma? Não, É pra estar no caderno, Ou copiado ou empréstimo. E outra coisa, Esse exercício de hoje, É pra copiar no caderno e pra fazer. E semana que vem, Que é dia primeiro, A gente vai tirar as dúvidas, Eu vou fazer perguntas, Vou sortear o número de um aluno, Eu vou perguntar a resposta, Aí vai explicar por que que marcou aquela. Entenderam? Já é pra eu chegar aqui, Os exercícios estarem feitos. A nossa prova é dia 8. Vocês vão fazer na plataforma. Dia 8, Eu pretendo Dar uma aula de revisão com jogos. A prova vai ser na plataforma? Na plataforma. É de marcar, não é? É de marcar. Eu falei pra eles que, Às vezes, Uma prova de marcar, Fica um pouquinho mais difícil Pra quem não estuda, Ou quem não estudar, Porque tem que saber a resposta, Pra não marcar errado. Tem uma prova de escrever, Você pode escrever, Eu dou meio certo, Ih, só errou uma letra, Só errou uma palavra. Só que na marcar, Você dá, tem opções, Você pode marcar outra pessoa. Isso. Exatamente, Gabriel. A de marcar, Errou, não tem meio certo. Perdeu o ponto. Então, vamos lá, gente. É. Ó, então vamos lá. Ô, tia, mas tipo, Um exemplo, Eu marquei errado, E a resposta não tá certa, Tem como mudar de opção? Olha, Ah, Enquanto você não envia, Eu acho que você pode, Ah, eu marquei a primeira, Não, agora eu acho que é a terceira. Agora, depois que enviar, Não pode fazer de novo. É uma vez só. Ah, não pode. Isso. Gente, olha só, Pra não ser, É, Repetitiva, Tinha perguntado, Quem é em português? Inglês, Tem pergunta que vai estar em português, Pra vocês traduzirem, Aí vocês vão ficar esperto na hora. Olha só, Gente, Quem Está em casa, Que acha que vai copiar muito, Ou, Alana, Livro, Se não trouxe livro, Copiar no caderno. Já passei pra tia Beth, Quem não tem o hábito de copiar na sala, hein? Ela falou pra ver quem está Fazendo isso daqui pra frente, Que eu já avisei, Ou quem continuar fazendo. Tia, Eu não trouxe livro, Eu não trouxe livro, Eu não trouxe livro, Eu não trouxe livro, Eu pego o caderno e copio, Tá bom? Você esqueceu? Não. Ó, Não tinha o caderno. Tá bom, então. Mas aí você sempre traz, Hoje você copia no caderninho, Tá bom? Olha só, gente. Eu não tenho isso. Pensa, É, São lápis. Quem será? Lápis. Ó, Quem tiver dúvida, Pode perguntar. Tia, Não vai ficar falando pra não atrapalhar vocês. Só estandei, Marcos, Mas quem tiver alguma dúvida, Pergunta. O ideal... Tia, Você deve colocar na plataforma, Mais ou menos, Mais com três horas. Ah, Ou eu vou colocar hoje, Eu só vou chegar lá pra tardinha em casa. Ou eu vou colocar hoje à tarde, Ou até amanhã. Provavelmente hoje mais pra parte da tardinha. E eu, Só estandei. Isso, Isso mesmo. Tá? Isso aqui é giz de cera, Caderno, Lápis, Borracha, Tesoura, E canetas. Olha só, Apesar da palavra ser tesoura, Em inglês, Ela termina com S, Mas é tesoura. Só estandei. Quem perguntou em casa, O exercício da plataforma, Eu fiz 21 questões, Porque a prova são 10. É pra vocês treinarem bastante. O meu objetivo, Não é conçar vocês. É que vocês consigam estudar e treinar pra todos. Tá? Fala, Você é... Esqueci seu nome. Alexandre, né? Então, tesoura. Eu vou botar um leite, Que é bom. Tesoura, Eu vou botar assim. Two sizes. Three sizes. Por quê? Em inglês, Óculos. Glasses. Com S. Eles consideram que tem uma perninha, Outra perninha, Bota no plural. Tesoura não tem duas partes? Aí eles botam no plural. Calça comprida, Em inglês, É plural. Porque tem uma perna, Tem outra perna. Tá? Então, se você quiser, Olha só, Se você... Só o estante. Querido, Sobe a máscara, João, Por favor, Pra te proteger. Só o estante. A gente, Alexandre. Alexandre, né? Aqui é o seguinte, Quando você quer levar... Aqui, Ah, Como é que eu vou saber se é uma tesoura ou duas? Você bota o numeral. Ah, I have ten sizes. Eu tenho dez tesouras. O próprio número já vai dar dica que é mais de uma tesoura. Sim. Só o estante aí. João, O que é que você queria, Pirô? Como é o quê? Fazer duas. Que é o verbo fazer exercício, Fazer técnico. Faz que a gente aí, querido. Eu tô respondendo a João, Daqui a pouco eu te respondo. João, Verbo do é fazer. Tá? Do exercises, Fazer exercício. Do hammer work, Fazer o dever de casa. Do até fazer o teste. E mesmo... A dívida número quatro, A senhora colocou... Acabei de responder, João. Aí se for fazer uma coisa, Ah, eu vou fazer uma pizza. Aí eu uso o make. Make é pizza. Make é hot dog. João, você tá conferindo? Fala quem? Tinha. Depois eu vou... De casa, For falar comigo, Fala um nome que eu não consigo ver. E aí fala a pergunta. Pode eu falar do Alexandre? Porque eu preciso enxergar o quadro. É melhor. Pode me ver. Olha, Eu acho que não. Você pode... Passar pra quê? Pra frente. Mas eu não vou passar na frente. Porque lá você não enxerga dali? Ou se você ficar lá é alguma coisa? Não tem que ter a frente, Ele é alto. Ah, Ele é alto. E se você for ali, Fica lá. Aquela lá. Olha só, Você não vai sentar lá Pra ficar de conversa com ele não, né? Não, Você tem que copiar? Ó, Então vai lá. Ó, Eu vou ficar de olho em você. Eu vou falar com a Tia Bete Que você pediu pra trocar de lugar Pra copiar. Vai rápido. Gente, Olha só. Tá vendo esse B aqui? Peraí, Ó, Assim. Tá. Olha só. Olha só. Tem que ser rápido, Alô. Quem tiver celular... Olha só, Eu estou mexendo, Que eu já dei tempo suficiente Pra você copiar Seis palavras do número dois. Tem mais de cinco minutos Pra copiar seis palavras, Vai ficar difícil. Quem demorar pra copiar, Gabriel, Quem demorar pra copiar, Vai ter que assistir a gravação. Porque vocês ficam demorando, Tem gente que já copiou. Alô. Tem gente que já copiou, Está parado esperando o aluno Copiar seis palavras. Quem está lá fora? Ninguém? Vai lá. Fala. Oi? Tá copiando no caderno? Olha só, gente. Presta atenção nessa B aqui, Número quatro. É o segundo, É a segunda resposta, Que os dois começam com D-produtos. Tá? Segundo. Tá? Riança, Queria o quê? Bota a máscara no narizinho. Se quiser falar, Fala, tá, querido? Ó, Tá vendo? Tem gente que já está. Eu quero ir lá. Isso. Não, eu não tô falando especificamente pra você. Tô falando pra todos. Deixa eu baixo aqui, por favor. Ó, O quê? O quê? A 72 é pra fazer no livro. É aquele desenho da loja, Que era pra ter apresentado semana passada. Desenhar o folheto da loja. Ó, tia. Não, Eu estou recolhendo ainda trabalhos, Que minha parte tá cheia. Depois, Semana que vem, Eu vou entregar. Tá, Isso. Era só. A pasta, A pasta está cheia. Semana que vem, Eu vou trazer. O que tem a massa número 2? Oi? O que tem a massa número 2? A massa número 2 daqui, ó. Tá aparecendo a 2. Da página 71 Não, da página 70 Ó A página 70 Eu vou voltar para o amigo tirar print Tira print Ó, tira print Pronto Olha só o que eu fiz na outra turma Eu fui passando Na medida que eu achei que era tempo suficiente No final Quem perdeu alguma letrinha Aí pula Coloca a letra, pula a linha No final fui voltando para todo mundo Aí eu perdi a Letra F do número 1 Aí eu vou colocar Eu perdi a 6 letra G Se der o tempo da aula Aí o aluno vai assistir a gravação Tá lá, perderam Um aluno, dois alunos Perderam uma letra, perdeu outra Ó 72 Seria Aquela confecção Do coleto da papelaria A 73 Acima desse exercício Que eram para ser feitas em Grupo E aí a gente não trabalha no grupo E a 73 É para vocês marcarem X De acordo Olá Ah, você vai ficar aí para copiar Nessa coisa você está tranquila Ó A 73 É para Calma É para marcar X Gente, deixa eu falar uma coisa Sobre A 73 Que eu falei lá Eu vou avisar para vocês Na 73 Na última parte de marcar Está assim Produzir É Na penúltima Ouvir um jingle Eu vou dar exemplo O que é um jingle, gente? Quem sabe dizer? Um jingle É uma musiquinha Que uma loja Que uma loja Ou que uma marca Faça uma musiquinha Para poder divulgar Então Tem aquela musiquinha Já é Natal Na Líder Mais um jingle Já é Natal Então O que é que eu vou querer? Presta atenção Quem sabe mais Um exemplo de Diego É Oi? Gente Aquele da CEA Isso, gente Olha só Tem aquele da CEA A Luzi, use o CEA Aquele Sebastião Pantone Aí O que é que eu falei O que é que eu falei Para a outra turma? Em agosto Quando voltarem as aulas Depois do recesso Eu vou fazer um trabalho Com o jingle Então Cada aluno Vai Inventar Um jingle Sobre qualquer Marca Sobre qualquer coisa E nesse Calma Vai inventar uma musiquinha Sobre alguma coisa Aí Vai ser contado Em português E usar Palavras em inglês Também Ah, eu vou fazer Ancho da Casa Cruz A Papelaria São Gonçalo Aí pode fazer Em português A música Colocando o nome Dos materiais escolares Em inglês Tá? De uma loja De uma marca A da Renner Da Riachuelo Ah, eu vou falar De um banheiro Uma loja De brinquedos Gente Pode aproveitar Ritmo de outras músicas Né? Para poder cantar O que é que não pode Fazer? Falar para o amigo Porque como vai estar As duas turmas Vão estar fazendo Para ninguém copiar A ideia do outro Nem o ritmo do outro Tá bom? Só que eu já Olha só Vai ser a turma Toda fazendo junto Ou vai ser Não, vai fazer a sua Só que isso Eu vou escrever Vou botar na agenda Tudo direitinho É só para quem quiser Já ir pensando no seu Já ir fazendo Mas vai ser para Não para a primeira Alana Eu sei Não vai ser para a primeira Semana de agosto Vai ser lá Para a segunda Terceira Tá bom? E aí Aquele negócio Tia Bete Sim Aí a tia Bete Falou Gente Pode aproveitar A nota de trabalho Eu vou aproveitar Desses trabalhos Do livro Desses que eu mando fazer Tá igual Agora do teste Que eu vou aproveitar Todos os trabalhos Para teste Gente Quem tiver Alguma pergunta Por favor Fique à vontade Tá? Ô tia Já entrou na 75 Isso Tem alguém Casa ainda na 74? Ô tia Oi Quem é o tia? A página é 73 Só marcar x no que você aprendeu ou não Que as perguntas estão em português Olha só gente Olha só gente O dever de casa Eu vou dispensar Um pouquinho mais cedo Quem copiar E copiar E claro Copiar direitinho Agora Quem demorar Não vou dispensar logo não Então copia Na verdade Na verdade Olha só Isso aqui Seria muito rápido Ou é mais rápido Para os alunos Que fizeram Sobe a máscara Não pode botar o nariz Difícil Marcos Marcos Você está copiando? Não Eu vou olhar Para ver quem está enrolando Pois é Estava em qual Marcos? A 2 Então você vai Pula Você não vai sair mais cedo Que eu vou voltar para você Aquela parte Tira Então você vai Para dar foto Que eu falei Não Eu vou passar hoje Antes do final da aula Então você come Aí se não der tempo De tudo Aí pode olhar Vai estar gravado lá Eu acredito Que vai dar tempo Para todo mundo copiar Só não ficar de conversa Olha só gente Todo mundo já copiou a B? A 3B? Eu estou na quase na 3B Eu estou na 3B A Arábia Saudita Olha só Teve Teve uma controvérsia Lá na outra turma Em relação a essa bandeira Da letra F Vocês podem copiar E ouvir o mesmo tempo Porque eles já concordaram Que era azul Aí eu falei Porque o livro Às vezes Coloca uma tonalidade Na hora de inferir Se destola Da flor da bandeira Aí eu falei Aqui parece Uma azul piscina Aí eu fui lá Eu fui lá No Google Coloquei Bandeira das Bahamas Chama a bandeira Barra Mense Está vendo? Barra Mense Aí A letra F De faca Aí A bandeira da letra F Eles estavam achando É muito azul Aí Eu fui Pois é Eu fui lá no Google Pesquisei Mostrei a bandeira Para eles Quem? Copia Ao invés de estar conversando Tá Mas não conversa A bandeira de Bahamas É um azul clarinho É um azul celeste Só que eles não reproduziram Eles não reproduziram O azul correto Porque na hora de finir A gente fica meio Diferente a cor Quem quiser pesquisar Vai lá no Google Bandeira das Bahamas Eu já pesquisei Já pesquisou? Você viu Que é azul celeste? É É um azul Clarinho O livro Está parecendo um verde É uma azul piscina É bem Bem Descoado Para o verde Mas na internet Conferimos A bandeira é azul Marrom Parece do meio Azul Esmediado Tia, tanto faz a ordem das cores Exatamente De uma jade Ah, pode Olha só Olha o que o pessoal de casa Está falando Pode inverter a ordem Depois botou yellow Aí depois botou blue Depois botou black Não tem problema Está a bandeira do Brasil Quem botar amarelo primeiro Branco Aí verde Azul por último Tanto faz Vocês estão passando Para o outro, hein? É bilhetinho? Que bilhetinho? Não pode Ficar pegando Coisas do amigo Não pode Ficar tendo Contato Com o material Do outro Manda bilhete Ah, não pode Ó Vamos parar Essa vai passar Se eu vier Passar mais bilhete Eu vou mandar os dois Lá para a tia Bete Não pode Ficar pegando Coisas do amigo 76 Isso aí, tá vendo? Tem gente que já está lá Na 76 Tem gente que está me esperando Eu passar Tia, eu estou esperando No curso de apagina 27 Isso Não, tia, eu estou na B Na B, então A B, da 4 Ah, B, da 4 Tá Tá vendo qual? Eu estava na bandeira Na última Na última aí Está aparecendo ali Obrigada Calma Ô Liane Você está na Na 6 Mas tem que esperar Os colegas Olha só, gente Essa número 6 Da página 76 A resposta é pessoal Não precisa mudar A A resposta As respostas Que vocês colocaram Eu coloquei Exemplos Tá Não precisa mudar De vocês Quem colocou Diferente da minha Eu vou explicar Pode Deixar A minha Exempla Pra quem não fez Pra quem não Né De repente Ah, fiquei com dúvida Não copiei esse aí Pode mudar Essa daqui Que aqui só são letras Gente Esse exercício Que era fácil É só colocar A figura De acordo Com a palavra Em inglês Ô Tia Ó Tia Oi Pode subir É School Subject Ó Pergunta de Reã Que está na prova School Subject A matéria Tá Então O que é School Supply Material Material Escolar O que é School Subject Matéria Em relação A disciplina De português Matemática História School 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 Book Pencil Sharpener Eraser School Objects É a mesma coisa Que school supply É material escolar Gente Gente Olha só Presta Atenção Presta Atenção Aqui Tá vendo Meu curso Aqui em geografia Não A pergunta Aqui em casa Não consegue ver o curso Não Gente Aqui Em casa não aparece A pontinha do mouse Ah então tá bom Tá vendo a última palavra Que geografia Geografia É uma matéria Então a pergunta Era Qual é A sua matéria Favorita Quem Não Não Acha Que geografia É matéria Favorita Aí vai lá Na página 64 Escolhe uma matéria E coloca ali No final da resposta Você tem opção De recreio Não Recreio Não é matéria Recreio Mas podia ser Aí fala Aí Esse é Pela Exatamente Não A B não A B Anotem aqui Que isso tá na prova Essa palavra List É menos Qual a matéria Por exemplo Teve um aluno lá Na minha Eu gosto de todas Mas A que menos gosta Aí substitui Math Que é matemática Por inglês Português História Matéria que menos gosta Que menos gosta Matéria que menos gosta É inglês E matemático Eu vou passar Mas você copiou tudo Até a letra D Eu não Já vou passar Aqui ó Material escolar favorito Eu botei lapiseira Quem não quiser botar lapiseira Bota Eu vou passar 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 Ah Backpack Pense O pen O que mais gosta Até que faz Tá vendo Toda essa letra Até 77 Tá vendo Toda essa frase É escolar Na mochila Na mochila E caderno Fica à vontade Tá Página 77 Ó Preposições Tá Derar Derar É usado Para singular Ou plural Gente Derar Você vai colocar Na letra A Olha Vira pra frente Para de falar E copia Só um instantinho Gabriel Eu não consegui Desculpa Tá Gabriel Eu não consegui Responder Luana A Luana Que falou Foi a A resposta Derar Que é usado Para plural Você vai copiar Na letra A E na letra D A resposta Deris Que é usado Para frases No singular Você vai copiar Na B C E E Quem tiver dúvida Por favor Pode me perguntar Tá Eu tô vendo Muita gente Copiando Ou seja Poucos Corrigindo Sinal que Alguns Não fizeram Os exercícios Então Você esqueceu Outra vez O livro Eu vou ter que passar Esse pichetete Porque Na segunda semana Conceptiva Que você esquece o livro Ah Depois Depois Antes do final Da aula Eu já vi Que você fez Você é Guilherme Martins Eu já vi Que você fez Gabriel Também já me mostrou Eu já vi Que ele fez Aí vou marcar Lá na papelaria Isso Lembra que você Vem aqui Me mostrou Cadê Eu vou marcar Pra você Pra Gabriel A nove São respostas Pessoais Então Gente Tá Então Aqui Você tava parada Não tem a bolsa Vai ficar por último Aí pra copiar Ó Pula B Deixa um espaço E depois eu volto Pra você Eu sei disso Até que eu falei Pra você Tava Olha só Eu vou entrar Em detalhes Com você Eu falei pra você Virar pra frente Parar Copiar Olha só Gente Aqui Alguém teve Alguma dúvida No set Que queira me perguntar Por que que deu Essas respostas No oito Nove Eu dei Exemplos Porque o nove Tá perguntando Letra B Onde está o seu lápis Aí eu botei Que tá dentro do estúdio Tá letra C Onde está O seu caderno Aí eu coloquei Que tá embaixo Do livro Não É E onde está A sua mochila Aí eu botei Que está Em cima Da carteira Tá Acabei de copiar Agenda Gente Vai lá E ó Copia a agenda Se você acabou De conferir Alexandre 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 Vou voltar você Para o outro lugar A borracha A borracha Aí não é para falar Pega a borracha E continua Alexandre Para Gente Casa Exercícios do caderno E a matéria Da prova Para estudar Tá? Já estou passando Hoje A prova é dia outro Hoje Hoje É dia 24 24 de jane Pessoal Eu vou trocar Minha máscara Vão copiando Tá? E aí Acabou Quando Só o instantinho Vai ser na plataforma Não Vai pegar a agenda Eu vi você conferindo Olha Olha só Não No caderno Esse exercício Vai ser para casa Então é só copiar Ou faz para semana que vem O da plataforma Quando que eu falei Que eu vou colocar? Que dia? Hoje Ou amanhã? Tia Tia Tá voltando na sete? Na sete? Faz tantinho Que a gente já me pediu Para eu voltar E aí eu vou voltar No final No final Depois que eu faço Esse exercício Esse novo vai pra tempo E aí eu vou voltar O exercício da revisão de hoje é o primeiro de caderno. O exercício da revisão de hoje é o primeiro de caderno. O exercício da revisão de hoje é o primeiro de caderno. O exercício da revisão de hoje é o primeiro de caderno. é é é gente primeiro esse é o primeiro que da plataforma é é ó ó é agora 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 é olha só gente Esse exercício aí vai dar um número sete. Não, agenda. Que é isso, tia? Você só não vê o número, agenda o sete. Um número do dois é fácil usar, não tem nada com o papel. Vai deixar aqui. Um número do dois, né? Eu vou pegar um número do dois assim, ó. Me diga aqui, é sete. Tem duas palavras de quatro, sabe? Olha só. Vamos fazer assim. Eu tenho um ponto assim. Tia, você vai te pedir? Esse não. Esse tem que copiar. Eu só não copiar agora, eu só vou liberar. Eu vou te copiar. Ah, beleza. É verdade. A gente só precisa de um corretor. Tá bonito. Na manhã, ele vai te pedir. Pra eu não copiar, eu vou agotar. E vou passar a pesquisa, porque aí você tá começando. Porque você tem um ano. Ele não põe, não. Você tem meia hora que eu não faço exercício. Meia hora. Ó, começar a anotar os nomes aqui de quem mais fala, pra dar pra te ver. Pois é, vou começar agora. Pois é, Alana. Você já fez a chamada. Quando você ou outros ficam quietos, aí os outros começam a falar. Tia. Oi. Já fez a chamada? Vou fazer. Gente, a sugestão que eu dou pra quem está em casa. Quem está em casa, vai tirando o print, que é pra poder. Se eu passar, já ter a foto salva. Agora, quando eu passar, a pessoa não vai ficar dizendo. Ah, professora, volta pra eu tirar o print. Não, não volta. Quem está aqui? Quem queira tirar foto? Pode tirar, mas tem que copiar, né? Tira a foto, tá parado lá. Tia, vai até quantas horas a aula? Até? Eu vou liberar? Bota a máscara no nariz. Isso. Isso aqui, olha. O que o João está perguntando, presta atenção que é muito importante que vai ter essa palavra na prova. Está vendo o número um que está assim, circule ou espalhe? Anotem aí do lado o que é. É, só botar dever de casa, revisão, capítulo 3 e 4. Gente, então olha só. Tia, só vai até que horas? Medi 45. Não vou colocar na plataforma. Quem perder vai assistir a aula, igual o aluno de casa perguntou se podia assistir. Foi, Alexandra? Perguntou? Alguém perguntou se pode ver lá na gravação. Olha só, gente. Preste atenção. Onde está a palavra espalhe, anota aí espião. Então, o grupo A é um grupo de quê? Espião. Glórico. Cores. Quem é o espião desse grupo? Exatamente. Então, vai circular o wine. Por que o wine é espião? Porque é vinho. Não há cores. É vinho, não há cor. Não é vinho de cor vinho, não. É vinho de bebida. Entenderam? Então, nesse exercício aí, que até o pessoal lá da outra turma copiou pulando linha, para quando for circular não ficar tudo agarrado um no outro, vocês vão circular para lá. Por exemplo, tem um grupo de verbos. É leve. Qual é a palavra que não é verbo? Tem um grupo de pronomes. Qual é a palavra que não é pronome? Isso aí pode imprimir não, né? Tem um grupo de adjetivos. Qual é que não é o adjetivo, tá? Nesse grupo aqui, não falem quem souber. Esse grupo da letra F, todos são números. Mas tem um número espião. Quero ver quem vai adivinhar. Não falem. Esse aí não pode imprimir não, né? Não, Fala. Esse aqui não pode imprimir. Esse aqui tem que copiar agora. Tá. João, vira para frente. É muita coisa para copiar, mas é fácil. Gente, a partir de agora... O 3 está com o quê? O 3 está com o quê? O 3 está com o 3. O 3 está com o 3. O 3 está com o 3. Vai ser o quê? Vai ser o quê, mãe? Vai ser o 2. Não. Tia, peraí. Tia, eu estou aqui. Eu estou na C. Eu estou na C. Eu estou na C. Tia, está tudo na do lado. A partir de agora, eu vou começar a ver aqui quem não está prestando atenção e está falando. Tá vendo? Não aparece também. Não quero mais conversa agora É só papear O que é para fazer na 2, gente? Classificar o grupo Olha o grupo lá Grupo das cores Botei em inglês e botei em português Cores aqui O número 2 É para vocês deixarem De A até a letra J em branco Para você botar o nome do grupo E o que ele é em português Ah, vou começar a anotar O nome desse pessoal que não para de falar Tia, que página que meu celular te carregou? Não é página não É um exercício de revisão que era para copiar Quem perdeu Quem perdeu Quem perdeu Vai copiar Da gravação Até a letra J Olha só, gente Gabriel, só um instantinho Quem perder Vai assistir a gravação para copiar Tá? O Gabriel Vai ficar tudo gravado aqui Quem eu estou chamando a atenção Não é para falar É para copiar A cada minutinho Eu vou rolar um pouquinho Então eu, se fosse vocês Copiaria Você está na E há um tempão Na E Agora que você foi para a E Você vai Não, tia Não vai ver Pode saber Não faz Não faz Não faz Que eu anote o nome aqui Você entendeu Que no final Vou voltar para quem perdeu? Então copia as outras Deixa as letras E copia as outras Depois no final Tia, olha só Não tem nada Gente, pessoal de casa Eu posso passar Até a J Ou vocês ainda estão na J Peraí Ainda estou na J Pode passar Tá Tia, olha só Que você conseguir Depois no final Eu vou voltar E quem não Se não der tempo Vai assistir a gravação Que aí é bom Que aprende mais Pessoal, olha só A número 2 Tem mais? Tem, vai até o 7 A número 2 É para você voltar Você colocar de A Até Não, já vou voltar Eu só botei aqui Porque teve um aluno Que perdeu uma frase Você perdeu 5 Eu também Perdeu Porque perdeu Uma frase Olha só Vocês Em casa Já copiaram Até a J Já, gente? Sim Pode ir Em casa Que não esteja Na J Não 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 Olha só Gente Esse aqui O número 2 Você tem que deixar Quem perdeu Alguma Continua copiar Porque eu vou passar O nome para a tia Beth Tia, eu estou na 2 Na 2 da A A número 2 É para você poder Deixar espaço De A Até a J Para botar o nome Dos grupos Não é para fazer nada Tia, tia, pode voltar Eu volto no final Para você Tia, só um pouquinho Para eu tirar o print Ó, para tirar print Tudo bem Ó, para tirar print Tirar print Eu não vou ficar aí Eu vou passar É só para tirar print Obrigada Que a gente tem que torcer Ó Começa a copiar, hein O pessoal de casa Já está na J E vocês vão sair Do número 1 Já volta lá 2, ué Ó Quem vai ser o primeiro A sair? É para parar Bom dia, eu estou na área Pois é Ah, no final eu volto Aí eu vou dispensar Todo mundo que está copiando E o restante que caindo Eu não tenho pressa de ir embora Ou se eu estou copiando Olha, essa 3 aqui, gente Tem a 3 e a 4 junto A número 3 são 5 frases E a número 4 são 9 palavras No final eu coloco No final eu coloco Ou então O que você pode fazer? Copia essa daí Aí no final você assiste a gravação Tá, você vai assistir a gravação E você copia de novo Tá, você copia o que você faltou Ou depois Tá bom? Copia o que você falou A aprovação Olha só Não é esperto O aluno parar de copiar Perdeu a letra Alana, posso falar Por favor Assim que toda hora Que eu falo Alguma coisa Você me interromper Se você perdeu A F Do número 1 Você vai copiar F, G, vai até J Deixa lembrão Começa a copiar A número 3 Que a número 2 É só letras Não tem nada Para copiar Aí quando você copiar tudo No final eu vou voltar Para quem perdeu Quem ainda assim Perdeu alguma coisa Assiste a gravação Por que vocês acham Que essas aulas Ficam gravadas? Para a gente depois Pegar A gente sabe Exatamente Olha o que o Gabriel Está falando Peraí Olha o que o Gabriel Está falando Para assistir Para rever Para copiar O que perdeu Tá? Copia Desse aí Bota a máscara No nariz Bota a máscara No nariz Já pode Gente Vamos parar? Vamos parar? Tá bom O que a tia já falou Se você perder uma letra Você copia as outras Depois eu vou voltar Tá bom Bota a máscara Você está com a máscara Fora do rosto Gente, olha só Olha só Esse número 3 Esse número 3 É só para usar Deriz ou deron O número 5 Responder em português As perguntas Não é para traduzir Responder as perguntas Em português Ô tia Mota Número 3 Tá Daqui a pouco A tia vai voltar No 3 Copia Daí onde parou Ainda Criança Você está copiando Não Copia Tia, eu estou na 5 Copia o que está aparecendo Eu estou na B da 5 Tia É muito bom Que aí vocês podem ver a linha de novo E prestar atenção e copiar Então, fica quietinho, por favor Bota a máscara Tá, bota a máscara Tia, todos até agora que eu copiei Eu fiz Eu estou fazendo e copiando Menos a 2 Que eu não consegui fazer Tem que ter calma para fazer a 2 A aula que vem Eu vou pedir para quem está na sala Me mostrar Isso foi copiada Eu não tenho certeza Que eu vou fazer Você que sabe Eu sei que eu vou ver Quem fez Eu só vou ver quem fez Vou anotar o nome Quando a tia Beth falar Pode botar como nota de teste Quem fizer o exercício Que eu vou botar como ponto de teste Acabei Tia, mas o que vai vir Não vai ser prova? Peraí que a tia vai passar Nota no teste Mas vai vir a prova Não vai vir o teste? Olha o número 5 O teste já passou Tia, porque se passa tanta coisa assim Tia, meu Deus do céu Se falar menos, copia mais Se falar menos, copia mais Se escrever menos, dói menos a mão Oi, daqui a pouco eu vou botar, tá? Antes do final Só tô esperando o pessoal Adiantar, copiar Que aí eu boto pra vocês Ó, eu vou fazer a chamada Eu vou fazer a chamada Tia, acabei assim Eu vou fazer a chamada E aí você fica de roupa só Vem aqui Vai pra lá Vem aqui Vem aqui Vai lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Parabéns Parabéns Rela Volta 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 Relaxa Não vai na parte de Deus Ah, não vai na parte de Deus Ah, não vai na parte de Deus Não vai na parte de Deus Eu vou na parte de Deus Eu vou fazer a pergunta Desculpa Vou fazer a chamada Ahn Já acabou tudo. Já acabou tudo. Já acabou tudo. Já acabou tudo. Presente. João Duarte, está aí. João Pedro. Presente. João Vitor. Almeida. João Vitor Almeida. João Vitor Fernandes. Presente. Kaique. Kaique Rodrigues. Marcos, copia, Marcos. Olha, eu vou olhar seu caderno, hein? Vou ver quem está me enganando que não está copiando, hein? Kaique Sereno. Presente. Kaique Rodrigues, faltou, gente? Faltou, né? Luone, está. Marcos, está. Maria Helena, está. Maria Vitória. Está lá. Ah, está lá na outra, Miguel. Presente. Nicolás. Nicolás. Presente. Presente. Nicole. Nicole. Espera aí. Nicole está presente? Rayona. Rayone. Renato. Renato. Presente. Robson. Presente. Zion está aí. Gente, eu estou fazendo a chamada, Gabriel. Samuel. Presente. Tainá. Theo. Theo, faltou. Seu. 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 Presente. Presente. Gente, olha só. Aqui, no número 6 Vocês têm Tem que escrever A nacionalidade Só isso Pode deixar a linha pra responder ao lado Brasil Brazilian Tá? Também aqui Não, você vai parar Você vai parar Sem saber a marca Ele é 2 Não, bota lá Praticamente pronto Tchau 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 E vai Aqui Tchau 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 O que é isso? 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 Eu não apliquei tudo. Eu não apliquei tudo. Marcos... Vou ver a aula que vem. Marcos... Tia, acabei. Você também faltou coisas, né? Eu faltei a 6. A 5. A 5. A 4. Tá, pro pessoal de casa tirar a frente. Alexandre, você quer copiar agora? Ou vai esperar? Pra pegar em casa? Vai pegar em casa? Vou procurar. Ó... Um... Tá bom. Tchau, tia. Tchau. Ô, tia. Tá? Peraí. Um... A 2. Olha, eu vou chamar esse... A 2. Eu já botei, ó. A 3 e a 4. Quem perdeu, olha aí, pra tirar o frente. Olha só, isso é feio ficar fazendo isso. Não pode, não. Vamos parar com a aglomeração aí. Vamos parar com a aglomeração aí. Eu vou ver dos 3. A hora que vem, pra ver se tá copiada. Ó... A... A 4. A 5. A 5. Tirei print. A 6. É João, você? É. Tchau, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. E a 7. Tchau, tia. Tchau, tia, tia. Tchau, tia. Tchau, tia. Obrigado. Obrigada. 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 Atenção a todos. Bela tarde. Bela tarde queridos. Vamos formar aqui o primeiro ponto da tia Daniela. Lato xizinho azul. Os meninos do lado e as meninas do lado. Só a turminha da tia Daniela no primeiro ponto. Eu tenho 20 mil, elas estão com isso. E a minha chance é a minha. Tchau, tia. E o mais campeão do novo, Liria. Ai, ai. Tchau, tia. Oi, querida. Tchau, tia. Oi. Tchau, querida. Tchau, querida. Tchau, tia. Obrigado.